Música Coitado de um cara aqui ó, morreu véi, Deus tem um bom lugar cara, porra, coitado véi. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos, quadra 206 de Santa Maria Conjunto 1, por volta de meia noite e quarenta a uma hora da manhã, as pessoas aqui foram acordadas com vários gritos, uma pessoa corria desesperada e gritava, pedindo socorro, Manuel da Purificação, oradora 307, o apelido dele Pongo, esse elemento corre e uma outra pessoa vem atrás dele, Manuel da Purificação, 47 anos de idade, essa outra pessoa vem atrás dele armada com uma faca e consegue alcançá-lo mais ou menos nessa região, onde ele é atingido por vários golpes de faca, as marcas ainda estão aqui no chão, o autor foge, tomando rumo ignorado, um vizinho, uma pessoa aqui das proximidades, vem, ouve os gritos e vem em socorro, encontra Manuel agonizando, pombo, aciona imediatamente, o pessoal da Polícia Militar e também o pessoal do Corpo de Bombeiros para o socorro. Tá de um cara aqui, ó, morreu, véi. Deus tem um bom lugar, cara. Porra. Coitado, véi. Tava uma gritaria aqui fora aqui, aí minha mulher foi aqui ver o que que era, o rapaz já tava estirado ali no chão já. Aí você chegou e vocês que pediram socorro pra ele? Foi minha mulher, minha mulher chamou a ambulância pra poder socorrer o rapaz que ainda tava até agonizando no local ainda. Quando o pessoal do socorro chegou, ele já tinha morrido? Já, já tinha morrido. Tinha morrido no local. Na verdade, a viatura chegou antes, depois que chegou o socorro. Os policiais aqui no local começam a fazer levantamentos e descobrem que um elemento chamado Paulo Henrique Moura Martins, de 32 anos, seria o principal suspeito. Ele também seria morador da quadra 307 aqui de Santa Maria. Os policiais, então, vão até o local pessoal da Polícia Militar, as equipes que estavam nas ruas aqui trabalhando, vão para o local pra tentar localizar o criminoso. Nossos policiais foram acionados essa madrugada para atender uma ocorrência de vítima de arma branca. Ao chegar no local, o indivíduo já estava ao solo. Foi feito contato com o corpo de bombeiros, que chegou e constatou e verificou o óbito. Nossos policiais, então, realizaram diligências no local, através de câmara de segurança, conversando com testemunhas e conseguiram qualificar e identificar o autor. Rapidamente, a Polícia Militar deu essa pronta resposta, prendeu um indivíduo, apresentou na 20ª DP no Gama, onde foi preso em flagrante por homicídio. Paulo Henrique Martins Moura, 32 anos de idade. Com ele, os policiais encontram a arma do crime, uma faca que ele usou para tirar a vida do pombo. Do... Manoel. Ambos possuem passagem pela polícia. A vítima possui diversas passagens e o autor possui inúmeras passagens, dentre elas, homicídio também. Def alerta! Se o bagulho é louco, sempre vem o troco. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti